Bom, já tirei ele da caixinha, do saquinho, olha que bonitinho Olha o tamanzinho dele, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho do Game Wash Bom, esse daqui é um dos primeiros portáteis da Nintendo Então ele tem aqui um botão esquerda, direita, left, left, esquerda, direita Tem um botão A, B e um botão time, que deve ser tipo pause, né? E aqui na parte de trás, temos aqui, mostrando aqui a da Nintendo Club E aqui tem aqui, pra gente poder, por exemplo, pra ele poder desligar e ligar Pra não descarregar a bateria, tinha esse tipo, esse papelzinho aqui Um botão, um negocinho pra gente não tá descarregando a bateria Eu vou tirá-lo, né? E mostrar pra vocês, vamos lá Ok, tirei, e lá, e automaticamente já funcionou o joguinho, meus amigos Vamos lá, vou apertar aqui o botão lá, as bolinhas lá Eu vou pra esquerda, eu vou pra direita Olha lá, olha a bolinha Tá vendo? Opa Opa, onde vai cair a bolinha? Aqui, direita Opa, derrubeu a bolinha já no chão Vamos lá de novo Oi, o tanto de bolinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Tô muito ruim Bom pessoal, esse daqui é o Game Watch que eu queria mostrar pra vocês Né? Muito bonitinho, muito lindo Eu vou guardar com bastante cuidado, isso aqui vai deixar pros meus filhos Espero que vocês tenham curtido esse unboxing que eu compartilhei com vocês aqui no meu canal Figuritois Games Então esse aqui é o Game Watch Da Niclobe Nintendo Espero que vocês tenham curtido aí Deixem seus comentários e comentem se você já jogou Ou pai de vocês Ou alguém que tá assistindo que tem a minha faixa etária de 33 anos Ou um pouco mais velho Que jogou e teve coleções de Game Watch Comentei aí Qual era o seu favorito na época Eu sei que teve Donkey Kong Teve do Mario Teve vários Bom, se um dia eu conseguir Mostrar aí pra vocês aqui no canal Grande abraço E até os próximos vídeos E falou E eu vou me divertir aqui jogando o meu joguinho aqui Falou Até mais Saúl E eu vou me divertir aqui no canal